Oi, oi meninas e meninos, tudo joinha com vocês? Vamos para a aberturinha de caixa da campanha 7 de 2022. Esse aqui é o meu segundo pedido da campanha 7. Se você quiser ver o meu primeiro pedido da campanha 7, desce um pouquinho aí nos vídeos que você vai encontrar. Gente, esse aqui é o meu pedido de um outro cadastro meu que eu fiz no nome de outra pessoa, por quê? O meu primeiro cadastro ele tá na minha casa, na minha outra casa e às vezes eu fico com muita preguiça de descer lá para pegar e eu fiz esse cadastro já nesse intuito. Se de repente eu tiver uma semaninha que eu não queira descer para minha outra casa, esse cadastro eu vou usar para chegar aqui exatamente onde eu estou. E o que que acontece, gente? Tem vantagens e desvantagens, claro, porque esse aqui é uma estrela, né gente? Não tem tantos benefícios igual o meu outro cadastro que tem quatro estrelas e eu tenho mais desconto. Mas o que que eu tô usando de estratégia? Inclusive essa dica serve para vocês que é uma estrela que está entrando agora na Avon. Invistam em produtos da moda em casa, porque o que que acontece? Os produtos da moda em casa, eles são para todas as estrelas. As ofertas são para todas as estrelas, não tem diferença de estrela para estrela. E eu tava mega na necessidade das colônias. Eu tô vendendo agora, né? Voltei para o Shopee e estou investindo em produtos por lá. Eu vi que na minha lojinha estava tendo muita visualização das colônias infantis e inclusive eu já vendi algumas por lá. Então eu resolvi investir em colônias. As colônias infantis, elas estão na moda em casa e as ofertas são para todas as estrelas. Então apostei nas colônias aqui. É um pedido pequeno, gente, exatamente por esse motivo que eu falei aí pra vocês. Então eu pedi uma da LOL, que já está vendida inclusive, eu vendi fora do Shopee mesmo. Uma da Minnie, outra da Minnie, pedi do Homem-Aranha, pedi da Branca de Neve, pedi masculinas também dos Zingadores. E mais uma dos Zingadores. Eu já cadastrei todas elas lá no meu Shopee, mas eu já vendi uma masculina, que eu não me lembro qual que é, depois eu vou olhar. E já vendi uma da LOL. Gente, como é uma estrela, a Avon está enviando para as revendedoras aí que estão iniciando com a Avon esses copos, copos americanos com mensagens. Esse aqui é Você Nasceu Pra Brilhar. Muito bonitinho. E, gente, ele é da Nadir Figueiredo. Olha, a Nadir Figueiredo é uma marca de vidros, né? Quase todo mundo aí conhece. Bem antiga. E vem aqui nessa caixinha, super bem embalada e tal, né? Super amei. Nessa caixa não vem PIB, tá, gente? Não estou cadastrada no PIB nesse cadastro. Pedi sacolas, porque sacolas nunca é demais, né? Essa sacola, gente, eu utilizo apenas para presentes, para produtos, assim, que os clientes compram de dia a dia. Eu utilizo sacola boca de palhaço. Essa daqui só sai aqui da minha nojinha em casa com presentes, tá bom? Tanto essas aqui da Avon quanto da Natura eu só pego para presentes mesmo. Como esse aqui é pedido da campanha 7, vieram as revistas... Ufa, tá cadastrado aqui. Vieram as revistas da campanha 8. Veio a Moda e Casa. Essa daqui é Cosméticos. Veio a Moda e Casa. E a revista do revendedor. Então é isso, gente, meu mini pedido aí da campanha 7 de 2022 na Avon. Obrigada a todos. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, vocês que estão chegando agora. E até o próximo. Me apoiem aí no canal, que assim vocês me incentivam a continuar com esse tipo de vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo.